Bem gente só uma ideia bacana que eu achei na internet diferenciada que eu gostei bastante fazer esses bloquinhos aqui ó tava com um monte de folha aqui jogada aqui em casa aí eu peguei essas folhas juntei todas elas e consegui fazer esses bloquinhos ó pra poder utilizar em casa daqui a sulfite aquelas de rascunho fiz a mesma coisa o que dá pra fazer como é que faz isso daqui eu usei um plástico que tinha aqui em casa não é um placa grossa que tinha de plástico dá pra fazer com madeira também você corta tá vendo aqui ó cortei corta os pedaços também de cada lado para dar altura né dos dois lados aqui eu coloquei ó pra da altura e mais a outra parte fura faz a furação aqui ó com no caso a broca mesmo da furadeira furação também coloquei um parafuso com arruela desse lado para forçar ficar melhor uma chama de borboleta se não ganha isso daqui ó tá vendo pra toda hora que for colocar prensar no lugar tá vendo aqui também desse lado e é desta forma por enquanto vou só pausar aqui e mostrar como é que fica pronto você colocou o papel no lugar ó tá vendo aqui o papel ele prensa você vai prensar ele aqui ele vai ficar bem pensado você vem com a cola cola normal mesmo escolar e passa bastante cola muita cola mesmo aqui em cima muita cola mesmo tá então vai passar essa cola deixa ela ir de um dia para o outro no outro dia você só tirar e aí o bloquinho já tá pronto já tá vendo dá para utilizar ele como bloquinho mesmo normal e aí não fica aquelas folhas jogadas por aí vai então eu achei muito legal essa ideia bem bacana mesmo só para compartilhar para vocês terem uma noção como é que funciona muito legal beleza valeu e até ó Transcrição e Legendas Pedro Negri